Fala meu povo, ae, dia 11 de outubro estreia o primeiro filme spin-off maravilhoso de Breaking Bad, uma das maiores séries da história da televisão americana, uma das séries que configurou a maratona de forma mais absurda que o mundo já viu, de que o Lost revolucionou o entretenimento e Breaking Bad revolucionou as maratonas. As pessoas entraram em desespero, muita gente descobriu Breaking Bad na quinta temporada, sabia? É verdade, é verdade. E foi quando a série realmente estourou e aí todo mundo correu pra maratonar pra acompanhar o final junto com a série. Todo mundo correu e gerou uma das primeiras levas daquele, ah, mas eu conheci antes de ser modinha. Foi quando começou o movimento do eu sou fã raiz e você é fã Nutella. Enfim, a gente ama Breaking Bad, o Jess Pinkman, o Walter White revolucionando a história dos vilões. Verdade. Fazendo a gente torcer pra traficante de droga. Eita. A gente ficava confuso com a nossa índole ali naquele momento de ver Breaking Bad. É verdade. Caraca, a gente tava torcendo. É porque do nada a gente tava torcendo pelo vilão, é verdade. Sim, a gente ficava tipo, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo comigo aqui? O cara é um traficante, o cara é um bandido e eu tô aqui chorando. Se você não assistiu Breaking Bad, acho que não dá tempo de assistir todas as temporadas até a estreia de El Camino, que é dia 11 de outubro. Mas você pode dar uma olhada em resumos na internet pra entender o que foi Breaking Bad, pra entender belíssimamente esse filme incrível. A mãe vai estar na Netflix, gente. Sim. Assiste, assiste a série. Sim. Na Netflix também tem Better Call Saul, que é a série spin-off de Breaking Bad. Lembrando que Breaking Bad então gerou uma série spin-off e agora um filme spin-off. Ou seja, sucesso é o que podemos dizer de Breaking Bad. É uma fonte interminável de ouro. Exatamente. Como uma boa série de traficante, eles sabem ganhar dinheiro. Eita. Não é, Andrew? Let's cook. É, vamos começar a torcer de novo por essa vibe de Jess Pinkman. A gente tem aí o retorno de um dos personagens mais icônicos. É verdade. Eu acho, tem aí minhas suspeitas de que teremos alguma pequena degustação. A partir de memórias e lembranças, talvez, de Walter White. Eu acho que eles não perderiam essa oportunidade de colocar o Walter White. Gente, será? Ai, gente, eu quero. Porque era o que faltou em Better Call Saul, né? É, é meio um negocinho, assim, de fã, que faz, tipo, Walter White e Jess Pinkman rapidinho aqui. Cinco minutinhos. Cinco minutinhos só. São dois personagens, se você pegar e botar as roupas daquela época... Tá tudo bem. Eles não envelheceram. Não, Jess Pinkman, ele engordou um pouquinho. Isso. Não vou ser fake aqui, mas ele ia ficar, tipo, ah, tá perfeito. Não, ele engordou um pouquinho. Pra quem engorda e emagrece. Ah, sim. Ah, né? E ele tá maravilhoso. Eu acho que ele nunca deixou de bombar, sabe? Desde sempre, esse negócio de Jess Pinkman invade a carreira dele. Nossa, é verdade. Enfim, antes de falarmos um pouquinho sobre El Camino e de assistirmos junto com vocês o trailer que saiu essa semana aqui da Netflix, vamos te convidar para fazer parte do nosso Apoia-se, que é o grupo de apoiadores que acreditam no nosso trabalho e investem seus tempos acima de tudo, consumindo todo o nosso conteúdo, dando novas ideias, incentivando o crescimento do Coxinha Nerd, tanto aqui no YouTube, quanto no site e nas redes sociais. Boa. Se você não conhece o nosso site, é coxinhanerd.com.br. Lá, você encontra aqui, inclusive, na descrição o link, você encontra a área do nosso Apoia-se, onde você vai entender quais são as metas, as recompensas, o que é o projeto do Apoia-se do Coxinha Nerd. Fique à vontade para ler tudo e tirar todas as suas dúvidas com a gente, tanto por e-mail, tem lá, inclusive, no contato do site, quanto pelos inboxes das redes sociais, a gente sempre responde todo mundo. Então, fique à vontade para entrar em contato. Vou pedir um favor muito grande a todos vocês. Se, por acaso, vocês entraram nos últimos dias, tanto no Apoia-se, quanto no Clube do Livro, vou pedir que entre em contato com a gente por e-mail. Pode mandar e-mail para panda.coxinhanerd.com.br, que ele vai responder todo mundo, porque nós estamos com problemas de saída dos e-mails com links e estamos com problemas de receber notificação do sistema dizendo que vocês entraram, tanto no Apoia-se, quanto no Clube do Livro. Então, mandem e-mail panda.coxinhanerd.com.br, que ele pode ajudar vocês com tudo que precisa ser ajudado e tirar todas as dúvidas também. Exatamente. Vamos fazer agora nosso reaction. Não assistimos ainda o trailer completo. Então, eu estava vendo que teve uma chamada de um minuto que a gente não assistiu também. Então, a gente assistiu uma de um minuto, que era o Jesse dentro do carro chorando. É, mas é o teaser. Isso aí é só para instigar o nosso espírito de fã. Aí, esse outro que você falou agora... Saiu antes. Tá. Antes do Jesse. Antes, é. Que foi o anúncio da estreia. A gente evitou assistir algumas coisas porque a gente queria ter surpresa. Mas aí saiu também o trailer de três minutos e pouquinho. Então, vamos assistir todo o conteúdo. A gente vai assistir primeiro de um minuto, então. Primeiro de um minuto e depois o trailer. Tá bom. Então, bora falar de Al Camino. Bora lá. Tudo bom. Tudo bom. Foi. Vamos. Eu não sei o que te dizer. Eu já disse 500 vezes. Eu não sei onde ele está. Eu não sei onde ele está. Eu não sei onde ele está. O norte, o sul, o oeste, o México, o Mundo. Eu tenho uma ideia. Mas, eu. Mesmo se eu fizer, quem não vai te dizer? Eu já assisti as notícias de todos os outros. Eu vejo aquele pequeno caos dele que eles mantinham ele lá. Eu ouvi sobre o que eles fizeram para ele. E se você mantém cozinhando. É ele. É o Jess. Será? Eu não vou te dizer. É o jeito de falar. Não é o jeito. Eu estou ajudando você, a gente, a gente colocar o Jesse e o Peteman dentro de uma caixa. Nossa, eu jurava que era o Jesse. Não. Ainda bem que a gente não tinha visto esse. Viu? Eu ia ficar nervosa. Tá, agora vamos ver o trailer completo. Bora lá. Bora lá. Lembrando que é o Camino, então, é a história posterior ao final de Breaking Bad. Exato. É o que aconteceu com o Jesse Pinkman depois daquele final, que eu não vou dizer para vocês qual é o final. Enfim, busque quem quiser. Busque conhecimento. É. Já diria Tebilu. Bora lá. Bora. Já começa assim, a perseguição da polícia, gente. E daí é o final de... Gente. Aí. Aí. Olha. O evento Netflix é muito bom, né? Não, o filme é um evento. Ah, eles se encontraram, ó. Esse cara e ele. Eu amo um Jesse Pinkman. Nossa, olha só desse jogo. Eu sou o Jesse Pinkman. Eu sou o Jesse Pinkman. Caraca, ele tá destruído. Oh, olha o Jesse. Olha o Jesse. Gente, quem ama Breaking Bad, cara? Eu sou o Jesse Pinkman. Eu sou o Jesse Pinkman. Caraca, é muita, é muita referência, cara. Eu sou o Jesse Pinkman. Ah, eu tô pronta. Ah, eu tô pronta. Xinguinha pra Jesse Pinkman. Maravilhoso. Cara, eu acho que... 11 de outubro. Então. 11 de outubro, o filme entra tipo as séries da Netflix às 4 horas da manhã. Então, preparem seus corações. Assim, eu acho que um conteúdo como Breaking Bad, tirando um pouquinho a emoção de lado e pensando aqui na razão da criação desses conteúdos, eu acho que a Netflix conhece o sucesso de Breaking Bad o suficiente. Ela foi uma das responsáveis por popularizar Breaking Bad pra muita gente. Sim. Porque não era uma série popular enquanto tava sendo exibida nos Estados Unidos, principalmente em outros países como o Brasil. Poucas pessoas faziam download dessa série pra poder assistir. E aí a Netflix deu uma popularizada. Depois ela produziu o Better Call Saul, que é um spin-off de muito sucesso também, até porque traz o Saul, traz o Mike, traz o Los Poyos Hermanos. Não, tá presente em todas as premiações de série. Até hoje. É uma série de muito sucesso. E, inclusive, existem fãs de Breaking Bad que preferem Better Call Saul. Olha! Porque acham que a produção deu uma atualizada e ficou muito melhor. Eu acho que é muito justo trazer, já que o Jess Pinkman é um personagem que teoricamente ainda existe nesse universo, eu acho muito justo a Netflix trazer como se fosse realmente um evento, porque é um revival de uma história que ficou sem um final pra esse personagem. É, deixou em aberto, né? Traz uma nostalgia pra galera que é muito fã e sente muita falta. E eu acho que isso é um caminho... É, ah, ah! Que a Netflix pode investir muito. Ela fez o revival de Gilmore Girls com um especial de quatro episódios e ela conquistou um público muito fiel ali. Ela tá fazendo El Camino, que é um evento que se comunica com os fãs de Breaking Bad. Eu acho que é um caminho que ela pode encontrar de não trabalhar reboot, mas sim encontrar uma comunicação... Ela fez com Full House e Fuller House também. Ela fez com Dead Seventh Show e The Ranch, que ela trouxe parte do elenco ali em The Ranch e conversou com o mesmo público. Enfim, eu acho que ela pode encontrar um caminho muito interessante de continuar conversando com determinados fandoms sem entregar reboot, que é uma coisa que incomoda um pouco o fã apegado. É, já deu de reboot. Exato, de falar tipo, cara, não precisa destruir a minha história pra contar uma nova história. Enfim, eu acho que ela faz isso com Sabrina brilhantemente bem, que ela entrega um outro universo da Sabrina, do Mundo Sombrio de Sabrina, e não destrói a saga anterior. Enfim, eu acho que ela tá sendo muito inteligente com essas produções. Você tá me falando, Cris, que a Netflix está preparando El Camino pra gente ver um filme de The Way? Ai, gente, não quero nem pensar nisso, sabe? Pra não me decepcionar. Não! Não, é só satisfação, Cris. Não existe decepção. É. Então, a gente sabe que quando saiu o rolê de The Way, do cancelamento, tinha uma teoria vazada do Reddit, de que a Netflix teria oferecido pra Brit Marlin a produção de um filme pra encerrar a história, e que a Brit Marlin tinha dito que não tinha como terminar a história com o filme por conta do tamanho, quantidade de desfechos que ela poderia fazer. Aí talvez um filme não role. Sabe o que que poderia fazer? Uma trilogia. Não, eu acho que poderia fazer uma parada tipo o Bandersnatch com The Way. Nossa! Porque isso ia juntar, porque assim, pro público de The Way, o conteúdo de Bandersnatch é muito incrível. Ah, tá, que o vídeo virou The Way. Enfim. El Camino, essa história maravilhosa, nostálgica, emocionante, que eu acho que vai fazer a gente se reconectar com o Jesse Pinkman, e talvez conhecer um lado do personagem que não seja o lado que a gente via quando ele tava ao lado de Walter White. Não, tomara que não seja. Tomara que seja alguma coisa que vá além de tudo que a gente conhecia dele, porque ele era um atento do Walter White. E todo personagem tende a evolução. Exato. E eu acho que agora ele sozinho, meio que levando esse legado, ele foi construído pelo Walter White, né? Ele era só um traficantezinho, ele se transformou num cara realmente inteligente. Não seria incrível se a gente visse o filho do Walter White agora mais velho? Ah, eu quero ver Skyler também. Né? Ah, eu quero ver todo mundo. Exato. Podemos ver todo mundo. Então, tudo que a gente não consegue ver em Battle Call Saul, a gente vai querer ver aqui nesse. Em Breaking Bad. E aí, tudo foi... Quer dizer, El Camino. Ah, teve uma parada engraçada. A gente tava vendo o tapete vermelho do Emmy agora no domingo e o Mike, o cara que faz o Mike, aquele malboradão assim, ele tava no tapete vermelho e o Hugo Glois entrevistou ele na TNT. Sim. E o Hugo Glois parabenizou. Ele é mega grosso, gente. Ele é muito grosso, ele é muito seco, ele não responde ninguém com educação. Então, se vocês procurarem essa entrevista, vocês vão ver a vergonha eleia que é. Qualquer entrevistão desse cara, ele é extremamente desagradável e ele é tipo ok de ser desagradável. Aí, o Hugo Glois falou assim, ah, parabéns pelo seu trabalho, enfim, o Mike é um personagem muito legal. Aí, ele falou, Rami, obrigado. Tipo, com aquela cara de peixe morto dele assim. Aí, o Hugo Glois falou assim, você sabe alguma coisa sobre o projeto de El Camino? Aí, ele respondeu sim. Aí, o Hugo Glois falou, você pode falar alguma coisa pra gente? Ele falou, não. É, a cara do meu lado derretendo. É, ele derretendo na televisão e eu derretendo aqui, né? É, porque ele... E ele fica tipo assim, sabe? Então, mas é muito inteligente ser assim. Porque todo mundo sabe que ele é assim. Os personagens dele são assim. Sim. E isso viraliza. Claro! Não é? Tipo, ele é desagradável, ponto. Não chamei ele para fazer papéis agradáveis. Porque ele é desagradável. Ponto. Enfim. Coloca mais ainda lenha na fogueira para a gente ter ânimo e empolgação para acordar às quatro da manhã para assistir El Camino. Somos desses. Vou deixar aqui na descrição o link que a gente fez de um vídeo. A gente não fez o link. A gente fez um vídeo e eu vou deixar o link do vídeo. Mas se a gente não fizesse o vídeo, não teria o link. Não teria o link. Então, teoricamente, a gente fez o link do The Politician, que é a série nova do Ryan Murphy, que estreia essa semana na Netflix. Sexta-feira agora, dia 27. Vou deixar o link aqui que a gente fez um vídeo já sem spoiler. A gente já assistiu a primeira temporada. Eita! E eu vou dizer para você que vai lá assistir o vídeo. Você tem que assistir a série e o nosso vídeo. Tá. Seu hype vai, ó. Beijo! Obrigada por ter assistido o vídeo. Obrigada a todo mundo que vem aqui no nosso canal todos os dias. Se por acaso você achou esse vídeo aleatoriamente no YouTube, não esqueça de se inscrever aqui também. Beijo e tchau! Tchau!